Beleza, pessoal? Sou o Ezequiel do canal Modificando, na câmera tá Maitê. Oi! E como vocês vão acompanhando a saga do Jeep Willys, vocês sabem que a saga, quem ajuda nós na saga, é a DAP Brasil. E a DAP Brasil mandou mais um presente pra nós, que vocês eu acho que imaginam o que é, né? E eu vou abrir junto com vocês agora. Olha só, gente! É o que vocês estão pensando. É a palanca, pessoal! Olha só! Vamos desenrolar ela toda aqui agora. E aí, pessoal? Olha que legal, gente! Muito bem construído a DAP Brasil. Como eu falei pra vocês lá quando a gente estava construindo a nossa, todo em alumínio, usinado, fundido e usinado, faceadinha a base aqui, ó! Muito legal, gente! Olha o sistema pra proteger a ré, ó! Aí, pra desnucar a ré. Perfeito, gente! Continua com a proteção da ré. Não é só uma palanca rápida, ela é uma palanca que ela tem, continua com a proteção da ré. É aquilo que a gente falou aquele dia. É uma proteção, gente! Principalmente a gente que, se vai fazer uma trilha, é pra frente, é pra trás, é pra frente, é pra trás, primeira, segunda, terceira, quarta, quando vê, se perde, bota uma ré, já dá tragédia. Então, pra evitar, é bom ter o desnucado da ré, né? E olha só, gente! Vem uma coifa de couro, ó! Um couro, uma napa, um tie-rapezinho aqui, ó! Bem legal, gente! Aí vocês estão pensando, tá, mas a que tu fez é mais longa! Isso não é problema, gente! Dá pra gente alongar essa haste aqui! Sem problema! A gente pode alongar até onde a gente quer! E aqui ela já é uma palanca bem rápida! Eu não sei quanto, necessariamente, tem deslocamento, mas é uma palanca bem rápida, bem construída, bem pesada, a alavanca em si é bem leve, bem legal, gente! Bem legal mesmo! Olha aí, ó! Pronto! Não precisa sofrer, não precisa estar cortando, soldando e modificando, tem pronto no mercado, gente, com preço bem acessível, que vai ficar na descrição o link e ainda aquele cupom de desconto, modifica 5, tem mais 5% de desconto! Basicamente, o 5% ele seria como fosse um frete da vida que vai embora! Então, ajuda bastante! Não precisa gastar num frete, né, gente? E, pessoal, pra instalar essa palanca, tem mistério? Não tem, gente! Não tem mistério! É simplesmente tirar 3 parafusos que tem na rabeta ali da caixa do Chevette e parafusar de novo, encaixou o garfinho, encaixou o garfinho aqui, ó! Tá pronto! Não tem mistério nenhum! É simplesmente tirar uma e colocar outra e vocês já vão ter a palanca rápida da DAP Brasil instalada na caixa, naquele conjunto da DAP Brasil. Pra vocês terem noção, ó! Começa o conjunto desde o motor capa seca, rabeta da caixa 5 marchas do Chevette, prolongador do eixo, prolongador de volume de óleo no cárter, tudo isso complementa com mais a palanca completa da DAP Brasil. Ela não é uma maravilha, gente! Tem tudo lá! É só chegar lá e escolher e mandar vir! Tá bom, gente? Muito obrigado aí! E a gente vai continuar aqui! E aí, pessoal! Vocês acharam que tinha que ficar só na palanca? Não! O que eu falei pra vocês? Tanque de combustível e o cast tanque, né? Vamos dar sequência nisso aí, né? Será que já foi pro lugar? Será que eu já coloquei? Vamos ver junto agora? Vamos lá aqui, ó! Vocês estão vendo o Jeep aqui, né? Vocês viram que tem umas coisinhas diferentes aqui, né? Como eu falei pra vocês, a gente quer ver se a gente dá um passeio com ele dia 10, domingo e a gente quer ver se dá uma passeada com ele. Então eu coloquei o para-choque, gente! O para-choque é o mesmo que já tava aqui. Eu só passei um sprayzinho nele pra ele dar uma melhoradinha e ele tá no lugar. Então, para-choque, não preciso me incomodar com ele. E o tanque? Vamos pro tanque? O Jeep se encontra no momento agora na UTI, que é no elevador, né? Que a gente pode levantar ele pra um lado, pro outro, um lado, pro outro. Mas tá aqui, gente, ó! O MIT vai mostrar agora aqui, ó! Olha só, gente! O tanque está no lugar! Olha o que eu fiz aqui, gente! Até, assim, ó! Respondendo também em comentários. Vários comentaram que o tanque estufa. Concordo! Eu sei que eu tô correndo esse risco aqui. Vários comentaram também que o tanque nunca teve problema. Também pode ser. Concordo que pode ser que não tenha dado problema também. Beleza! Eu fiz, gente, de aço inox essas abraçadeiras aqui, hein! Eu até cruzei essas aqui, ó! Eu fiz de aço inox de dois milímetros com quarenta milímetros de largura. Parafuso, parafuso, parafuso lá e lá. Quatro parafusos pra segurar ele. Comprimido contra esse degrau aqui, digamos. Embaixo desse tanque, gente, até pra... Como eu não mostrei pra vocês, eu usei uma... Vamos dizer assim, tipo de uma massa de calafetar. Só calafetar em pasta. Eu coloquei e sentei ele em cima. Pra que eu sentei ele em cima, gente? Pra evitar que ele fique vibrando e vá gastando o plástico com o tempo. Eu não quero isso. Que ele fique... Vamos supor que ele afloxou um pouquinho, ele murchou, ele encolheu e ficou roçando. Então eu botei essa massa de calafetar embaixo, em pasta, que aí eu sentei ele em cima e ele ficou com uma... Vamos dizer assim, com uma pressãozinha, meio grudadinho. Então ele não vai ficar se esfregando na chapa de aço, né? Bom, eu coloquei tanto na parte de baixo dele quanto na parte de trás aqui onde ele encostou nesse degrau. Aqui, gente, ficou bem bom, ficou bem firme, ficou legal. Não coloquei ainda a mangueira do suspiro, mas vou colocar em breve. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer nela. Já coloquei aqui, gente, o negativo da boia. Como a estrutura tá presa no chassi, eu já usei a própria estrutura, ó. Coloquei um parafusinho, um fiozinho e já coloquei o negativo dela. Então o negativo já está instalado. Depois só pega o que vai ligar do relógio lá. E aqui vai acontecer outra coisinha depois, antes de abastecer ele, que eu quero mostrar pra vocês. Que é uma coisa interessante até. Então, aqui o tanque tá no lugar. E o cache tanque? Tem mais um detalhe aqui que eu não mostrei, ó. Deixa eu fechar a porta aqui. Só parece uma geladeira. Ruim, mas parece. Ó, gente, vem junto com o tanque, ó. O babador, que eles chamam, né? E a tampinha. Opa. Aí. Maravilha. Tá aí no lugar o tanque. Falta pouco. E agora eu vou levantar ele no elevador pra mostrar pra vocês o cache tanque deu trabalho, gente. Não pra fabricar ele. Pra colocar no lugar. Olha só, pessoal. Aqui a coisa ficou meio estilo carro de corrida. Ficou meio monstro. Aqui tem uma gambiarra, gente, que por enquanto vai ficar ela, porque eu não vou usar bomba elétrica e não vou usar retorno. Então eu inventei um Y aqui, ó. Não é qualquer Y, né? Um Y de acinotes. Que ele tá baixando pra uma mangueira oito milímetros aqui. Que vai alimentar lá a bomba de combustível original do Iris. Então eu só fiz esse Y aqui porque eu não precisava botar um tampão aqui em cima. Eu posso usar. Indiferente. Eu posso usar ele tanto pra sugar. Não importa. Então eu só fiz uma ligação. E aí aqui tá esperando a mangueira que vai ligar lá na bomba de combustível. E aqui, gente, a mangueira a mangueira de meia, gente, ela tem uma espessura externa gigantesca. Ela tem dezenove milímetros pra vocês ter noção. Então ela é um monstro. Aqui eu vou ter que botar uma itarapzinha ainda pra prender ela. Mas eu só quero mostrar pra vocês como tá ficando. Então vem aqui a alimentação. Passa por baixo. Vem aqui e entra no tanque. Nessa mangueira que consegue filmar. Vem por aqui. Lá. Olha só, gente. Entra no tanque o meio aqui que já tá com uma abraçadeira monstra. E o três oitavos que também ele abastece e retorna ao mesmo tempo. Ele vem por ali e passei por dentro aqui por trás. Por trás do tirante e ele volta pra lá pro cast tank. Então aqui ele tá livre. Aqui depois, gente, eu quero ver se eu... Eu quero ver não. Eu vou fazer. Eu vou bolar tipo um protetor aqui de cárter. Ó, na travessa pra proteger o cárter aqui. Não vou deixar isso aqui vir aqui engatar uma pedra aqui e arrancar fora. Então eu vou fazer um protetor de cárter aqui e ele já vai proteger um pouco as mangueiras aqui também. E também quero bolar uma defletora aqui pra não passar calor pras mangueiras da descarga porque a descarga passa por aqui. Então eu vou bolar uma coisa aqui pra proteger a descarga pra não passar calor pra lá. Talvez eu bole uma defletora e eu ter preso na descarga mesmo. Eu tenho essa possibilidade. Só uma chapinha pra trocar o calor, diminuir o calor lá e ficar o calor interno aqui. Mas isso aí é detalhezinho. Não tem perigo essa distância que tá bem longe, tá uns 10 centímetros de distância. Mas eu vou fazer pra garantir. Pra gente não ter problema. Então é isso aí, gente. Vocês viram então o cache tanque, tanque no lugar. Falta só chegar a mangueira até a bomba de combustível. E o que eu vou fazer na sequência, gente? Já vou meio que dar dica pra vocês. Vocês viram que eu tô com problema de vazamento na bomba de óleo, né? E eu tô, gente, suspeitando que eu tenho um problema no distribuidor. Então a nossa próxima abordagem vai ser isso, gente. A bomba e o distribuidor. O distribuidor, eu notei que lembra que eu falei pra vocês aquela falha assim da troca de marcha lenta quando começa a subir devagarinho ele meio que dá uma embrulhada e limpa do nada? Pois é, gente. Parece que tá envolvido com o distribuidor isso. Porque ele não tá avançando. Eu vou acelerando, ele não avança, não avança, não avança, não avança, ele avança do nada. Ele dá um pulo. Parece que ele tá trancando a parte do centrífugo dela, do distribuidor, né? Então eu vou dar uma conferida nisso, já que eu vou tirar a bomba, eu vou tirar o distribuidor também e vou abrir ele ali pra ver como é que tá funcionando aquilo ali. Tá parecendo que tem coisa errada ali. Tá bom, gente? Então vocês já sabem o que vai ser abordado aí na sequência. E aí eu fazendo isso, eu já vou conseguir pra gente dar uma volta de novo. E tem mais coisa pra me fazer aqui que eu vou mostrar pra vocês ao decorrer conforme eu vou fazendo. Tá bom, gente? O vídeo hoje ficou um pouco mais curto, mas logo logo vai ter mais vídeo pra vocês aí. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.